Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto para garantir o acesso à educação das crianças e adolescentes de Goiânia. A proposta do vereador William Veloso estabelece a cassação do alvará de licença e funcionamento de escolas da rede pública e privada que se negarem a fazer a matrícula dos alunos em razão de sua deficiência. De acordo com a matéria, constatada a infração, será instaurado o processo administrativo, que deverá ser concluído no prazo máximo de 60 dias. Se for verificado que o estabelecimento não possui condições de acessibilidade para receber os estudantes, o local pode ser interditado para as adequações necessárias. São casos que vêm acontecendo de escolas querendo camuflar, criando outros motivos para não matricular esses alunos. Então, a sociedade, os pais de pessoas com deficiência têm cobrado, e legítimos para cobrar, uma mudança nossa de paradigma em relação a não admitir que essas escolas continuem com esse comportamento. Vai ser através de denúncia, o corpo técnico da Secretaria da Educação, por exemplo, vai averiguar e tem o poder de polícia, as secretarias que têm poder de polícia, para que medidas sejam tomadas a fim de cumprir o que certamente essa lei será aprovada e terá que ser colocada em prática. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.